Música Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente fiquei sem saber o que devo fazer Sucesso! Eric Nascimento! Música Amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Vai você sem muito, sem nada a me dizer Temos esquecido assim, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Tchau.